Sejam bem-vindos a Caverna do Morcego, meu nome é Fábio e vamos lá meus amiguinhos para a última entrega da coleção Aleno do Batman enviada pela editora Planeta de Gostinho, que faz então o envio, tanto para as bancas quanto para os assinantes coleção da editora Eagle Moss, também bom destacar aqui Chegamos à edição número 79 e tem mais um brinde aqui para a gente dar uma olhadinha que é a surpresa aqui do vídeo, né? Vamos dar uma olhada então na promessa que foi feita lá no começo da coleção onde vira um último brinde aqui para quem tivesse feito a assinatura desde o comecinho lá quando foi anunciado o pacote Então sem enrolação, vamos dar uma olhadinha nessas três últimas edições aqui e fechar a brincadeira toda Então vamos dar aquela última olhada meus amigos, última entrega da coleção Aleno do Batman Acabou, acabou, antes do que a gente esperava, né? Mas uma hora tinha que acabar, né? Uma hora tinha que acabar toda esta brincadeira Vamos ver aqui o que nos reserva então nesta última entrega da editora Planeta de Gostinho Coleção da Eagle Moss, sempre lembrando, né? Como eu sempre destaco umas 14 vezes dentro do vídeo Show, foi Então vamos ver aqui Temos primeiro, ah, olha aqui, ó Chegou o livro aqui, hein? O livro para quem assinou é no começo da coleção Batman, Artes das Capas, 1909 e 2017 Olha aí que interessante, né? Show de bola, vamos colocar do ladinho aqui E nós temos as duas últimas edições Descanse em paz e também Luva Negra Show de bola, então bora dar aquela olhadinha Então aí meus amigos, a Luva Negra O segundo arco envolvendo aí, né? O segundo cadeirão envolvendo a fase do Great Morrison Desenho de J.H. Williams III, Tony Daniel, Ryan Benjamin Temos aqui então, tradução, Carlos H. Rutz, Mário Luiz C. Barroso, Thiago Aradias Thiago Aradias faz a letra, é editor O cara trabalhando pra caceta aqui, né? O pessoal manda muito bem aqui nessa A equipe brasileira mandou muito bem aqui nessa coleção Eu tenho que sempre reforçar aqui que o A coleção do Batman, ela começou meio que Aquecendo os motores, né? Com uns problemas ou outros, mas é uma coleção que Tem muitas qualidades Mas enfim, esse arco aqui é muito bacana Do Great Morrison, tendo em vista então Que ele reformula aquela ideia do clube de heróis Da Era de Prata Inclusive, incluindo aqui então O grande inimigo Na fase aí do Great Morrison Que é o Dr. Hurt, né? E aqui você vê toda a repaginação Então do que envolve essa equipe famosa Que mais pra frente acabaria evoluindo Pro conceito da corporação Batman, né? Então aqui é o Great Morrison Colocando essa pitadinha Nessa sementinha pra trabalhar O gaúcho aqui, que é o Batman da Argentina Gosto muito Tem o Cavaleiro Escudeiro aqui também Conceito, ó Cavaleiro aqui Enfim, né? É muito interessante como esse trabalho acaba fazendo Aqui começa a ficar um tanto quanto louco também O trabalho do Morrison, né? Ele começa a escrever daquele jeito Que você fica um tanto quanto perdido algumas vezes Confesso As pessoas às vezes ficam um tanto quanto chateadas Com essa maneira que o Great Morrison escreve Até pra destacar que não entende Por que a galera tanto louva ele Como o grande escritor deus aí dos quadrinhos Mas eu entendo a proposta dele Eu acho interessante alguns aspectos Temos esse Batman do mal aqui Que o Great Morrison vai colocando, né? Que fazem parte da experiência do Dr. Hurt Temos a Jezebel também Ó, tem esse Batman Bane aqui Enfim É muito maluco como as coisas vão indo E aqui até inclusive aparece o conceito Cadê? Aqui você começa a ver o Batman do Zunenar também, ó A sementinha sendo plantada aqui, né? Ó o Grant Morrison O Grant Morrison não dá ponto sem nó também Ó o Batmaninho aqui Grant Morrison com as suas maluquices diferentes aí, né? Muito interessante Essa história do Joey Till aqui também é interessante Eu gosto disso Ó o Dr. Hurt É, antes do... O uniforme do Batman lá do começo, né? Antes do... Na verdade durante a fase do Grant Morrison Ele chegou a publicar Até até no Brasil saiu esse encadenado Com as histórias da Era de Prata Que o Grant Morrison usou pra se... Basear aqui na sua fase, né? É importante ler essas histórias da Era de Prata Pra você ter um contexto maior, né? Tudo na vida numa questão de contexto também, né? Tal qual o equilíbrio E aqui, ó O Tinder aqui, o As Noturno Batman totalmente capturado E vai indo Até o momento que a gente vê aqui O Ai Morcego Com a Jezebel Revelando, inclusive Bruce Wayne É o Batman E daí nós temos o último arco Que é Descanse em Paz Que é o próximo encadenado aqui, né? Então nós temos edições 667 a 669 672 a 675 Volume 78 A Luva Negra Tá lá Então tá lá, meus amigos Como última edição nós temos Descanse em Paz A última edição da coleção além do Batman Olha só Será que é um recado aí da editora, né? Descanse em Paz A Morte do Batman Fim da coleção É uma simbologia toda colocada aqui Talvez sim, né? Talvez alguém quis trazer uma mensagem pra nós Olha aí Mas temos então aqui O trabalho do Grant Morrison Destacando a morte do Homem-Morcego, né? Com aqui o Batman enfrentando o Dr. Hudson e seus acéclas Construindo aqui tudo que envolve depois O Grant Morrison colocando o... De Grayson sendo o Batman, né? Eu gosto muito desse arco aqui Ele é maluco Ele é loucaço O desenho torneio tá legal, tá bonito aqui Esse corinho aqui Uma pena esse corinho não ter tido uma exploração um pouco maior Tal qual o Grant Morrison queria fazer As capas do Alex Ross foram muito boas nessa época também Mas eu acho aqui que O lance que leva o Batman A usar então a sua... A sua identidade de Batman do Zunenar Aqui a Era de Prata, né? Era de Prata não Na verdade as referências eram de Prata Mas quando chega o momento que o Batman usa então a sua... A sua faceta de Batman do Zunenar Meu Deus do céu Esse momento é a maluquice tremenda do Grant Morrison Tem um vídeo no canal onde eu explico Todo o conceito do Batman do Zunenar, tá? Fica a dica Dá uma olhadinha Eu gosto do final também No motivo pelo qual vem esse nome de Zunenar Por que que o Batman acabou bolando essa... Essa linguagem maluca Tem toda uma explicação no final que é muito bem bolada Eu achei que ficou muito bem bolada Mas enfim, de qualquer maneira O Batman aqui então vai ser dado como morto Que na verdade ele morre mesmo na crise final Que na verdade também não morre na crise final, né? Mas enfim, é uma loucura Temos capas variantes aqui, veja só Trouxeram uns extrazinhos pra fechar aqui Tá lá, acabou meus amigos Não tem mais coleção nenhuma Edição número 79 Batman 676681 E fechou a brincadeira Eu tô vendo aqui que a... A lombada vai ficar incompleta, hein? Será? Não sei Mas enfim Então fechado aqui Descanse em paz Antes de continuar, não esquece de curtir e comentar Seu comentário sempre ajuda esse vídeo a subir nesse YouTube De meu Deus Se inscrevam se você é novo ou nova e aproveite e compartilhe esse canal Com seus amigos e amigas Pra gente atingir a meta de 40 mil inscritos Meu muito obrigado Convido vocês também a darem uma olhadinha em toda a playlist da coleção Além do Batman, né? Desde lá do anúncio até o momento que a gente chega ao fim Aqui é desta brincadeira Dá uma olhadinha lá que ficou bem bacana Todos esses vídeos que eu fui fazendo com o passar aqui do canal E da coleção por completo E finalizando aqui o brinde, né? Que era uma promessa que foi feita pra quem assinasse Os primeiros assinantes que fizessem a coleção iriam ganhar Que é esse livro que corta as capas do Batman Ó E aqui vem com, inclusive, o layout da coleção Que legal, né? É formatado pra coleção mesmo Você vê todas as capas da revista Batman Detective Comics Aí, ó Legal É um detalhe... É pra fã, né? Obviamente, né? O papel é grossinho aqui Um... Um puxê reforçado Acho que é Temos as capas clássicas aqui Primeira a aparição do Charada A aparição do Batmóvel Ó aqui o Batman com... Com as suas várias roupas O Batman do arco-íris Essa história aqui é importante pra do Grant Morrison O Robin morre ao amanhecer, se não tá enganado Aqui é o momento quando o Batman começa a ter a sua mudança Nos quadrinhos, né? Pra ser um cara um pouco mais detetivez Másico mais sério Aqui a fase do... Do New New Adams Essa aqui é uma história clássicaça Né? Eu adoro falar isso Essa história fantástica do Coringa A fase do Steven Gohart Marshall Rogers Aqui nós temos a primeira aparição de Jason Todd Como o Robin? Se eu não tô enganado? Acho que é, né? Ou a Cabra das Trevas Ah, então não fica só no... Nas revistas mensais do Batman, né? Batman 2, Batman 1 Olha aí Temos aqui a primeira aparição de Jason Todd pós-crise Morte em família Essa capa aqui do McFarlane famosa Capa do Norm Brie Fogu famosa também Aqui as 10 anos da besta Não, essa história aqui é aquela que o Batman vai enfrentar terroristas na Inglaterra No Reino Unido Asilo Arkham Gotham by Gaslight Essa história da volta do Coringa Depois do massacre que ele fez com a Bárbara e com o Jason Dark Knight Dark City Queda do Morcego Olha aí Várias capas interessantes aqui, né? Aqui é da... Se eu não tô enganado Essa é a saga do Legado do Demônio Posso ter errado, mas eu acho que é do Legado do Demônio Batman Preto e Branco Batman Guerra ao Crime Ah, essa aqui é Sina Macabra Foi publicada pela Igualmosa na coleção dela Temos aqui o Rush, o Silêncio Olha a Trindade O Silêncio apareceu de volta aqui O Silêncio marcante aqui, né? Justiça Batman O Homem que Ria Fantástica história Ah... O Capuz Vermelho Começa a fase do Grant Morrison Começa a fase do Paul Dini Essa história aqui do Batman M&M Que é o Damian Wayne A fase do Paul Dini Grant Morrison Aqui vai pegar bastante A fase desse... Esses dois, né? Ok, Rest in Peace Temos aqui do... O que aconteceu com o Caval das Trevas O começo aqui do Dick com o Batman Streets of Gotham do Paul Dini Batman Esse Dark Knight aqui do David Finch É fraquinho, né? O Black Mirror Show Batman e Robin Obviamente muito bom Show de bola Scott Snyder Que não teve quase... Não, acho que não teve nada Sendo publicado na coleção Veja só Interessante Batman Ciclo de Violência Do Greg Hurtz Corporação Batman Tem o... O... Scott Snyder Ficou de fora, hein? Batman Superman Acho fraco Esses desenhos... O... O... Já, ele é um cara que faz... É bom com a pista Mas como narrativa Eu acho horrível Eu durmo com as histórias dele Literalmente Batman Beyonds Olha aí Isso aqui deveria sair no Brasil Essa parada, hein? Batman and Catwoman Essa aqui é dos 952, né? Batman Black and White Detective Comics Detective Comics, né? Por favor Batman Eterno Batman Eterno Nessas coleções aqui Elas saiam mais lá fora, né? Batman Robin Endgame Liga da Justiça Aqui o finalzinho Da fase do Scott Snyder Olha aí, hein? Batman Rebirth Começou a fase do Tom King E Trindade Essa capa aqui é fantástica, né? O tango interrompido O tango da morte interrompido Batman Europa Batman Europa é legal Hum... Sai do Brasil? Não, não sai do Brasil, né? Eu acho que não Aqui é a final da fase Do Scott Snyder Detective Comics All-Star Batman Não, esse All-Star Batman Só, né? O Grandes Aços Batman Não é o Batman Robin Fala interessante Do Scott Snyder O Rebirth E fechou Olha aí É só uma consagração De capas interessantes Aqui envolvendo o personagem Vamos ver o que ele diz aqui, ó Desde que o Batman Fez sua história de 39 Ele se tornou um personagem Mais icônico E instantaneamente reconhecível Do mundo Nas décadas que seguiram Ele apareceu Nas capas De milhares de histórias E quadrinhos Esse livro apresenta 100 capas As melhores HQs Desde a primeira aparição Do Batman Até o século XXI Realizar a curadoria De 100 capas Para melhores histórias Inevitavelmente envolve Concessão Às vezes julgamento arbitrários Olha aí, hein? Certamente haverá Imagens famosas E muito queridas Que foram excluídas Essa seleção Apresenta alguns Dos maiores artistas Que já desenharam o Batman Incluindo seu criador Bob Kane Neil Adams Frank Miller Gene Lee Jock E o atual super astro As capas Às vezes As opiniões Não deixe de ver o comentário Mas eu farei um vídeo Juntinhas Você foi até o fim A colaboração de vocês Bem como a de você Que faz suas compras Através dos links Da Panini Amazon Magazine Luiza Sumarino E assim por diante Meu muito obrigado Como sempre E se você está chegando agora E quiser ajudar o canal Os links estarão na descrição Aproveita que você está aí Dá uma olhadinha No vídeo que está aparecendo Agora É um vídeo que vale o seu clique Agradeço a sua companhia Até a próxima E fui